Tá bom, tá bom, tá bom, o Bomanzo é tudo de bom Você leva de tudo, sai pagando bem pouquinho Aqui todo mundo sabe, é barato, baratinho Óleo de soja, soia, três e dezenove Açúcar cristal, primavera, um e cinquenta e cinco Leite italaque integral, desnatado, dois e quarenta e oito Linguiça toscana, perdigão, oito e dezenove Tá bom, tá bom, tá bom, o Bomanzo é tudo de bom Tchau